Fala galera, bora pra mais um vídeo, mais um Riet Top aqui do nosso canal do Verdão Palmeiras venceu o Vasco e a imprensa está embasbacada com o Messinho Estevão Jogador do Palmeiras que destruiu o jogo ontem Debate aí se ele é melhor ou pior que o Hendrick Eu acho que tecnicamente ele é muito melhor que o Hendrick Mas cada um no seu quadrado né O Hendrick tem ali o seu estilo de jogo O Messinho tem o seu Então cada um no seu lugar aí né Os dois são bons, eu acho ele melhor que o Hendrick Acho que tem mais recursos né Mas o Hendrick ele é um fazedor de gols Então precisa ser explorado nos lugares certos O Estevão é o cara que vai fazer o que ele fez ontem né Passe, deu dois passes maravilhosos para dois gols do Verdão Que culminou na vitória né Será que ele sai esse ano ou não Sabe uma coisa aqui referendo ao que você está falando? Se a gente for se apegar às entrevistas do Abel Que trabalhou com o Hendrick o dia a dia O Abel na hora de lançar o Hendrick Espera mais um pouco Não esqueceu cedo O Estevão ele só elogia desde o começo Ele falou que... Ele faz reverência ao jogador assim Ele é um jogador de outro mundo Eu nunca vi um jogador como esse né Eu nunca vi algo assim Eu não sei como é que os jogadores vão se desenvolver Qual vai ser melhor etc Mas para o Abel Óbvio que ele nunca falou isso literalmente Se você olha as entrevistas dele falando sobre o Hendrick Desde o começo E as do Estevão Para o Estevão ele tem muito mais elogios Eu acho até que ele já falou publicamente E vira titular absoluto agora né Nunca viu algo um jogador como estevão E vira titular absoluto Vocês não acham que agora é difícil sair? Então Vamos ver como é que o Dudu vai voltar O Dudu tem de ocupar o outro lado O lado esquerdo O Felipe Anderson vai jogar Vai jogar E ele ocupava muito mais Jogando na Itália O espaço que ocupa o Estevão Apesar de ser um jogador muito versátil Que pode jogar por dentro Na primeira fase dele na LAS Ou jogar pela esquerda mais também Na volta mais pelo lado direito Eu acho que ele pode jogar em qualquer lugar ali Tem o Veiga Nós estamos falando já de quatro jogadores né E aí tem atrás o Zé Rafael Tem o Aníbal Não sei o que vai acontecer ali Não sei o que vai acontecer ali É óbvio que se o Estevão mantiver esse nível E for evoluindo Não dá pra tirar É Até porque tem a característica única Do mano a mano Do drible Do cara que desequilibra Né O Felipe Anderson entra onde? É isso Nesse pacote Vai jogar sem centroavante? Vai o Rony Pra mim Quem vai ser o centroavante? O Pavel vai jogar sem o centroavante Com o jogador flutuando E entrando na área As vezes eu não sei o que vai acontecer Eu só sei que se esses jogadores estiverem bem A gente olha pra um Palmeiras agora Mas quando todos estiverem à disposição A gente olha pra outro Palmeiras Pra outro mundo Pra outro tipo de clube Com jogadores que vão se desenvolvendo Com o Felipe Anderson chegando Jogando muito E vai saber se o Palmeiras não vai atuar ainda mais Na janela de transferência Ontem aqui nesse programa Nós tivemos uma pergunta feita A um componente da mesa A Rafael Marques Que era a seguinte Você assinaria Assinaria O empate? Pô, fica com o empate Pra não jogar já Fica com esse empate Ele disse sim De olhos fechados Com a mão esquerda Mas isso é uma resposta vascaína Palmeiras Nem você não assinaria E aí? Você veio comentar hoje Só com isso aí? Não, eu só vim Só dizer que eu avisei Ao torcer do Vasco Eu já assinaste Eu já sabia que o Vasco A pergunta era sim O torcer do Vasco deveria assinar o empate E eu disse que sim Eu disse que sim Aí ele ficou assustado Porque eu disse que sim Ele achava que eu disse que não Eu assustei Que o Vasco ia jogar Olha lá Na câmera mais aberta O fã de espalha São dois papéis É Porque até aqui Eu avisei E qual é o outro? Nós temos outro papel Eu avisaria de novo Aí eu vou avisando Eu vou avisando Porque Próximo jogo 0 a 0 também A diferença é muito grande O campo O que tá ruim pro Vasco Hoje é que tem a bola e o campo e o jogo. O Rio Branco deveria assinar o empate também. Aliás, já algumas temporadas, se o Vasco pudesse dar um tempinho de seis meses, não precisar pagar suas contas, seus salários, dar uma resetada geral, o sabático para o clube institucional talvez valesse. Mas eu disse isso ontem com base no que o campo estava mostrando. Resguardando as circunstâncias próprias do Palmeiras não estar suficientemente regular, a gente debateu muito isso aqui ontem, mas a diferença entre ele e o Vasco é muito grande. De zero a dez, a atuação ontem. Do Vasco? Três. Quer ver como você vai ficar mais bravo? Aqui é contra o Flamengo. Aqui, eu vou mostrar uma coisa para vocês, vocês vão adorar. Põem na tela aí o primeiro gol do Palmeiras. Olhem a quantidade de vascaínos na área, nem fora, quando sai o primeiro gol do Palmeiras. Rafael, eu quero o teu comentário. Olha lá, por favor, me conta. O que você está achando disso aí, Rafael? Olha lá, vai fazendo a matemática. Um, dois, três, quatro, palmeirense. Foi um contra-ataque. Tecnicamente, foi um contra-ataque. Foi um contra-ataque, foi uma bola do Vasco, né? E o Everton tocou a bola, saiu lá de trás tocando. Muito bem executado. O Vasco tem uma recomposição razoavelmente bem feita, porque se tem muita gente voltando a tempo... Só tem o Ferrete fora da área depois, quando terminou. Mas ela é fisicamente bem feita, mas ela é geograficamente mal feita, porque a distribuição das peças não é adequada. Tanto que o Piqueires deriva da esquerda para dentro e bate de direita. Então você tem aí uma... Houve um comprometimento do time em voltar, mas não houve uma inteligência de cada um pegar o seu. Mas claro, muito talento do menino também. Bom, o gol do Flamengo foi assim, Zé. Lembra do Davi Luiz? Sim. Foi igualzinho também a quantidade de... É. Luiz foi um escanteio. É, então, mas tinha todo mundo na área. Mas é diferente o escanteio. É, né? Eu acho que o escanteio é muito mais sério, muito mais grave do que isso. É, né? Sem dúvida. Assim, no escanteio você está posicionado, então é falta de atenção. Ali não. Ali é um contra-ataque que o Palmeiras tem méritos em velocidade. Em três toques o Palmeiras estava finalizando. Olha como é legal que um jogador vai para cima, né? Que é raridade no futebol, né? O Estevam tem três jogadores do Vasco ali meio que na área dele. E ele mesmo assim, ele vai para cima e chama atenção. Personalidade, qualidade, talento, preparo, enfim. Tem vários aspectos. Você está preocupado, né? Agora, o principal... Esse Vasco da Gama... Não, eu estou dizendo para o futebol. Todo mundo tem que estar, né? Todo mundo que acompanha o futebol e que torce para que o Vasco tenha... Recupere sua condição de protagonista de 25 anos atrás. Ano passado você não estava... Eu acho que a preocupação é mais do que explicável. Você acha que esse time é pior que o do ano passado? Está jogando pior. Se você pegar todo o pacote, a questão institucional. Vamos dar um exemplo que uma SAF queira comprar o Vasco agora da outra SAF. Quem vai negociar isso? Vamos supor que alguém queira investir uma fortuna em naming rights em São Januário. Quem vende? Pode vender? Quem toma a decisão? O treinador foi contratado pela SAF, mas a SAF não manda. A SAF questiona a decisão na justiça. O time está sem dinheiro. Precisa fazer uma janela de transferências no mínimo razoável para tentar elevar o nível. Os jogadores estão sucumbindo. Tem problemas dos lados do ataque. O trabalho do treinador está começando. Tudo isso sob uma enorme pressão. Dois gigantes do futebol brasileiro. Eu sei que tem outro com dificuldades, mas não há nenhum numa situação mais complicada que o Vasco. Não tem nada parecido. Inclusive o Santos. Porque o Santos está numa Série B agora e aí quando... Eu pensei só na primeira divisão, mas tudo bem. O problema é quando você cai, quando o time grande cai, uma equipe gigante com história, com torcida, com uma marca de muito valor. Quando cai, o impacto é muito poderoso, é muito forte. O ano em que joga a Série B é um pouco mais suave sem voltar. O Cruzeiro foi uma exceção. Porque ficou mais um tempo. E o Vasco ficou também. Quando os times da primeira divisão pararam de ter a cota da primeira divisão. Exatamente. Não tinha mais... O Santos... É uma difícil subdireta. Teoricamente, a gente imagina que volta e voltando, pode estar voltando a uma situação um pouco melhor. Agora, você está falando de uma instituição que caiu quatro vezes. E que jogou cinco vezes a Série B. Numa linha de corte de 16 anos. É muita coisa para um clube que até o início do milênio... E que vive sempre nesse limite, né? Exatamente. É muita coisa para um clube que no início do milênio era protagonista do futebol brasileiro e sul-americano. Então, você está... E é isso que mantém, além da história, e a história ninguém apaga, né? Por isso que eu detesto aquela teoria da torinização. Com todo respeito ao torino. Torinização. Torinização. É. Porque o torino é um time gigante até aquele dia de desastre aéreo. Eu acho o Vasco um gigante ainda. Então, há uma discussão. Tem uma teoria que diz que tem clubes que estão passando pelo processo de torinização. Eu acho que não é o caso do Vasco. Eu acho que não é o caso de nenhum clube de futebol brasileiro. Até porque aqui no Brasil tem uma coisa chamada de campeonato estadual. Isso dá uma reta alimentada... O América do Rio não passou por um processo de torinização. Mas nunca teve tamanho de torino. Nunca teve tamanho de torino na Itália, não. Nunca teve tamanho de torino. Mas é até de 40, né? Sim. O domínio do torino é muito localizado numa década. Mas o América é vítima de um outro processo político do futebol brasileiro dos anos 80. É uma outra discussão. Agora, o ponto principal é, para quem tinha essa condição que o Vasco tinha 23, 24 anos atrás, e tem hoje, o que mantém o Vasco ainda com essa perspectiva de possibilidade de retomada... É o nome de torcedores. É, a sua torcida. Quinta maior torcida do país, segunda maior do Rio de Janeiro. É, não, sim. E está até hoje entre as cinco maiores do país. Sim. Quer dizer, isso aí mostra o tamanho da instituição. Exato. Porque talvez qualquer outra instituição no lugar do Vasco não tivesse sustentado isso esse tempo todo. É porque é o Vasco. E toda a sua história... Mas o hipotético, o quinto rebaixamento do Vasco, eu acho que não vai mudar tanto o cenário. Não vai mudar o cenário, não. Não vai mudar. Não vai deixar de ser o quinto maior torcida do Vasco. Você acha que o Vasco vai continuar sendo um time ultra popular, com potencial grande? Sim, concordo. Em algum momento, eu acho que o Vasco vai voltar a ser o protagonista. Não, esse é que é o outro ponto que é a discussão. Isso aí que é o momento. Esse momento não vai existindo. Quando? Esse ele vai... Ele vai se... Ele pode continuar sendo ultra popular, continuar sendo gigante. Mas ele vai se distanciando. Ele vai se distanciando do grande Vasco da história. É, mas o Corinthians... O Corinthians ficou em São Paulo 23 anos sem ser campeão. Mas não foi rebaixado. Não, não foi rebaixado. Até porque o Campeonato Brasileiro, nos moldes de verdade, é de 71 pra cá. Quando tem... Antigamente, na época de Robertão, não tinha nem... Taça Brasil é uma Copa do Brasil. O Robertão não tinha descenso, rebaixamento. Foi ter a partida do Brasileiro de verdade em 71. Então, o Corinthians ficou 23 anos e ele não se apequenou. Ao contrário. A torcida do Corinthians até cresceu. O Palmeiras ficou 17 anos na fila. Sobretudo nos anos 80. Depois teve momentos difíceis. Esse século caiu duas vezes. O Palmeiras caiu duas vezes. Tem cara que é mais novinha. Eu acho que o Palmeiras subiu. O Palmeiras caiu duas vezes pra segunda divisão. Sim. E teve pertinho de cair pra terceira vez em 2014. Ó, Vítios. Isso é outro há 10 anos. Tá, mas eu nasci. Eu e Taíba, vocês estão... Eu acho que há saída. Há saída. Tem material aí. Eu não sei rompendo o Bubu, tá bom rindo. É porque eu tenho que seguir o programa. É que vocês fazem o roteiro aqui. Às vezes eu me sinto num hospício. Cada um faz um programa paralelo. Mas que há saída, há. Mas assim, essa frase, que há saída, ouve-se. Ela é ouvida há muitos anos. E até agora, efetivamente, a saída não apareceu. Vídeos, vídeos na tela pra depois a gente mudar de assunto. E também tem uma imagem aqui que eu quero comentar de vocês. Vídeos. Fala, galera do F90. É isso aí, galera do Verdão. O Palmeiras venceu o Vasco. Imprensa rendida ao menino Estevam. Mais chamado de Messinho aí, né? Mostrei um vídeo também anterior aí. A imprensa de Minas, assustada, com medo do Palmeiras. Com medo do Messinho. Com medo do Abel Ferreira. Torcendo pra que esses caras saiam logo do Palmeiras. Que década, né? E duas décadas aí que o Palmeiras fez, cara. Essas duas últimas décadas, principalmente essa aqui, né? Que se iniciou aqui em 2020. O Palmeiras vem rebentando, cara. Vem empilhando títulos e fazendo uns mercados, né, cara? Que mercados o Palmeiras vem fazendo, mano? Você tá maluco. Só mercado top. Hendrik Estevam já vendeu mais um jogador. E a promessa é de vir mais jogador por aí, né? Palmeiras, cara. É inexplicável o que esse time do Palmeiras vem fazendo aqui no nosso continente, né? Uma máquina em todos os sentidos. Dentro e fora de campo. O Palmeiras vem sendo uma máquina dentro e fora de campo. E vem sendo aí exemplo para os demais. Porque o Palmeiras, ele não é dono. Nem eu acho que nem da quarta maior torcida, né? Do futebol brasileiro, né? Eu acho que deve ser da quarta. Porque até onde eu sei. Eu não fico pesquisando isso daí, né? Mas até onde a gente sabe. Flamengo. Corinthians. São Paulo. E a quarta deve ser o Palmeiras, né? Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. E mesmo assim, vem fazendo estrago. E que vem que está fazendo. Ah, o que que torcida tem a ver? Torcida tem tudo a ver, cara. Tudo a ver, né? A galera às vezes pode achar que não. Mas torcida é que gera ali o papel, né? Gera renda para o time. Gerando renda para o time. Automaticamente o time consegue mais dinheiro. E conseguindo mais dinheiro, consegue fazer as melhores contratações. E o Palmeiras vem conseguindo fazer isso. Sem ter a maior torcida, né? Vem envergonhando aí os dois maiores... As duas maiores torcidas do futebol brasileiro. Que é o Flamengo e o Corinthians. O Corinthians nem se fala. Está numa situação aí... Catastrófica, né? Mas é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Não saia sem deixar o seu like. Se ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Deixe seu comentário, sua opinião. O que acham aí do Estevão? É melhor que o Hendrick ou não? É melhor que o Hendrick ou não?